minha mãe e meu pai viraram pra mim e falaram assim, ó, é isso que você quer mesmo? Tudo bem, você pode ficar aqui, né? Tipo assim, porque ganhar dinheiro no começo é muito difícil, né? E eu tinha me formado já. E graças a Deus, meus pais... Eu sou privilegiado porque meus pais deram essa oportunidade e falaram assim, ó, você pode ficar aqui. Mas assim, a gente quer ver resultado também, né? Não é assim, é... A gente quer que você realmente se dedique a isso porque a gente acredita em você, né? Então assim, foi um ano que eu, depois que me formei, não tinha mais nada pra fazer. Então foi um ano que eu me dediquei muito. Muito, muito, muito estudava. Acordava, tipo assim, não tinha faculdade mais nada. Acordava 8 horas da manhã, parava tipo 7 horas da noite. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então tipo assim, foi evoluindo. E aí a Windrive foi conquistando. Conseguiu uma residência ali, conseguiu um show ali. Então foi mostrando pra eles e pros pais do Gabi também que a gente tava ali fazendo o trabalho, entendeu? Que a gente tava realmente levando a sério. Que não era só uma graça pra, né? Pra ser de DJ. E aí teve um dia que a gente se apresentou num evento e meus pais foram. E foi um dia muito emocionante porque eles viram realmente a felicidade que eu estava de tá tocando ali. Salário, é isso aí mesmo realmente que você quer, entendeu? E desde então eles apoiam. Nossa, meus pais são os maiores fãs. Nossa, muito bom. Eu lembro esse dia. Era uma das principais baladas lá da nossa cidade que contratava, assim, artistas de nível nacional e internacional. E aí chamaram a gente. De surpresa, a gente tinha todo o nosso planejamento de carreira. O nosso objetivo era chegar num nível profissional. Tocar naquela balada era uma meta pra gente. A gente queria chegar num certo nível profissional pra ter uma bagagem e oferecer a gente pra essa balada. Tipo assim, pô, o que vocês acham de marcar uma data com a gente? Nós somos em drive, nosso currículo é esse e tudo mais. E um dia, do nada, eles apareceram e vieram convidar a gente pra tocar, sabe? Assim, é mais foda ainda, né? É, mas... E foi uma surpresa pra caramba. E eu lembro que nesse dia a mãe do Pedro veio e me abraçou chorando e me agradeceu por ter insistido pro Pedro ter entrado no projeto. Foi doideira, foi doideira. E hoje estamos aí, né? Tipo assim, graças a Deus a gente tomou essa escolha. Ainda bem que você quis fazer isso. Ainda bem que você me convenceu e deu tudo certo. Quantos dias vocês fizeram produção? Make Music Now. É, a gente começou na Make Music Now e a gente fez online, né? Mas tipo, foi você que teve a ideia de fazer a produção mesmo. Mas e de onde que partiu essa parada? Cara, é assim... Eu sou uma pessoa muito... Estudiosa. E aí eu falava, vocês são muito estudiosos, né? Porque tipo, um fez uma coisa... E sempre estudaram juntos, né? Tipo, sempre fazendo alguma coisa juntos. É, não, a gente sempre se esforçou bastante. Mas nesse caso eu ia dizer religioso. É, não me parece. E eu sempre fui muito envolvido com a igreja e tudo mais. E eu era tipo assim, quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu gastava muito tempo e dinheiro naquilo, sabe? Por exemplo, por um período da minha vida eu joguei futebol americano com 65 quilos. E tinha todos os equipamentos que eu tinha investido no meu dinheiro. E eu olhava bolsas de faculdade nos Estados Unidos pra ir jogar futebol americano, tipo assim. Entendeu? E aí eu lembro que eu comecei, tipo, comecei a me envolver e comecei a querer conhecer cada vez mais música eletrônica. Aí um dia eu tava, eu lembro que eu tava orando e eu falei pra Deus assim, eu falei, Deus, é o seguinte, isso tá criando minhoca na minha cabeça e o senhor sabe como eu sou. Se eu for entrar nessa, eu vou gastar tempo e dinheiro nisso. Então se não for pra ser, já tira de mim essa vontade maluca de virar produtor musical e DJ. No dia seguinte, eu nem conheci o curso da Make Music Now. No dia seguinte apareceu um patrocinado pra mim, curso da Make Music Now com 50% de desconto. Funciona o gráfico pago, né? É, o gráfico pago é muito bom. Achei que ele ia falar oração. É, até no pensamento. Até no pensamento. Abençoado aquele cara que impulsionou aquela pessoa. Abençoado aquele sujeito que impulsionou aquela pessoa. Porque foi quando eu olhei e falei, não, tá bom, Deus. Então, pô, 50% de desconto. Você vai jogar essa na minha cara. Você vai esfregar essa na minha cara. Então, tá bom. Só que ainda assim, 50% de desconto não cabia no meu bolso. Aí foi quando eu pensei, pô, eu preciso de um amigo. Tinha que achar mais um tonto. Tinha que achar mais um tonto. Pra achar um tonto. Pra cair nessa comigo. Pra ficar 25% aí. Preciso de um tonto pra achar esse curso. Não, não, achou dois, né? Você achou dois? Eu achei dois. A gente fez com mais um amigo. Achou mais um amigo nosso que fez também. Que acabou no Seguin, ele era do Trance. Mas fez o curso com a gente também. A gente achou quatro. Foi o Destroyer e o Yuri no começo. É, é verdade. Era só pra diminuir os cursos. Puta, eu achei três tontos. Eu achei três tontos e os três entraram. Só que vingou o Pedro. Sim.